Uou, 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 uou Basta você chegar pro meu olhar me acusar Todo mundo já percebe Que eu sinto algo por você Já não preciso nem dizer Se nunca percebeu é que não prestou atenção Ou você vive distraída Ou talvez tá fingindo que não vê Que eu sou louco por você Por você Pensando em nós dois às vezes como um gole a mais E quando a gente tá amando a gente sempre faz Umas loucuras pra alimentar o amor Ou pra tentar esquecer E se eu fico ou se corro é do mesmo jeito O amor chegou rascando, arrebentando o meu peito E tudo na vida acontece quando tem que acontecer O mesmo que eu corra e tente fugir Aqui dentro de mim só encontro você É assim ó Faz pra você chegar pro meu olhar me acusar Todo mundo já percebe Que eu sinto algo por você Já não preciso nem dizer Se nunca percebeu é que não prestou atenção Ou você vive distraída Ou talvez tá fingindo que não vê Que eu sou louco por você Por você Pensando em nós dois às vezes como um gole a mais E quando a gente tá amando a gente sempre faz Umas loucuras pra alimentar o amor Ou pra tentar esquecer E se eu fico ou se corro é do mesmo jeito O amor chegou rascando, arrebentando o meu peito E tudo na vida acontece quando tem que acontecer E tudo na vida acontece quando tem que acontecer E se eu fico ou se corro é do mesmo jeito O amor chegou rascando, arrebentando o meu peito E tudo na vida acontece quando tem que acontecer Mesmo que eu corra e deixe fugir Aqui dentro de mim só encontro você